Eu não passo Quadrada O tema tá bugado O vídeo eu quero gravar uma vaca, né? É, fica laçar uma vaca Vaca Se eu sobreviver é o que eu vou gravar agora Então, fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal Totalmente, maravilhosamente Esplendorosamente, ele é otário E eu espero que vocês não peçam pra eu falar A intro do meu vídeo, ao contrário Igual eu já tô pedindo pros piapos que o Jonathan veio de graça, né? Falar o contrário O que? Porque se não eu tô, ó Porque a minha é uma frase do tamanho de um bonde, né? Não tem como Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal Totalmente, maravilhosamente, esplendorosamente Bostamente, lixamente Aleatório Aleatório Ah, eu fiz duas vezes antes, né? É, duas vezes É que eu tô enrolando Tá parezado hoje É que eu tô meio nervosa A minha florzinha caiu também Nervosa por quê? Não, né? Tô falando uma flor, de onde essa flor? A flor que o meu amado me deu Vai me dar sorte É que eu tô enrolando Porque eu tô... Eu tenho que te contar uma coisa O que? Eu tenho que te contar uma coisa muito importante Tipo, muito É segredo? Pra ter vindo aqui e atrás? Tá Longe de espiar Sabe aquela florzinha? Qual florzinha? A trombeta O que que tem? Eu roubei uma pra mim Ah, é Eu vou fazer um tratamento pra mim ficar livre Ah, não? Tá louca? Vou sim Fala que não Fala que não Fala que não Sim, é o curandeiro deu Que curandeiro? O cara não é curandeiro O curandeiro deu É macumdeiro Jana, não é curandeiro É macumbeiro Tu não viu o bagulho que ele fez ali? Ah, eu acho que nem era Ele acha que aquilo era Não, é da casa dele Eu ia fazer assim, ó Pum Ou foi tu que fez aquele negócio lá Ele tá falando que eu fui o cara Então foi o cara Cala a boca, volta pro vídeo Olha lá Disfarça Então Aí eu peguei Aham Contando pra vocês a história, né? Pra vocês entenderem Sim Vem aqui que eu vou te mostrar Vamos lá Essa é a escada da casa Não vai querer almoçar? Tava querendo, né, mas Porra Quê? Preciso o Torto aqui Fechar uma e-mail O restaurante, verdade, Torto? Ah, dá dois lados Uma olhadinha, né? Vamos pedir uma barbita Ah, pode ser Pode ser, né? Eu só vou Preciso mostrar uma Uma coisinha pro café Vem, meu café Deixa eu te mostrar o negócio Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu, tu guardou aqui no quarto Guardou no quarto O que que foi? Para de berrar Para de berrar Agora tá velhinho O que que foi? Cadê? Cadê o quê? Eu não posso nem gritar Me cabrava Pegaram? Pegaram Quem que pegou? Só tu e o João Têm que dormir aqui? O que que foi, Zina? Pegaram a planta? Tu guardou lá embaixo? Eu guardei Onde que eu ia guardar? Ih, me chamo embaixo Eu não sei Foi ele Ninguém sabia Deve ter sido ele Para dar para o Tectói Olha lá Deve ter sido ele Ele olhou Ele olhou Ele olhou Não tá muito escuro aqui, não, pra não gravar? Só tem... Não tem... Não, tá bom. Porque eu descobri que eles descobriram a plantação do torto. E lá tem uma plantinha do deg. Sério? É, a plantinha do deg deve ser melhor que a trombeta. Ah, não, eu concordo. Agora, aquele negócio de trombeta ali não rola, não. Eu vou, eu vou. Eu vou. O quê? Tô despiado. Ele também, ele é... Será que ele já sabe onde é que é o lugar? Ele tá percebendo. Eu vou tentar perguntar, só pra mim. Para, para. Ei! Onde que fica a plantação? Opa, o quê? Opa, o quê? Opa, o que? Por que que a plantação do torto? Não, eu queria ver onde que é. Eu não sei, você vai ter que ver pro fome desse mato aí. Ele não pode ir. Mas por que que eu não posso ver? Ficou? O quê? Não é coisa boa. Não é coisa boa. Jana, não se envolve com isso. Mas eu só queria saber onde é que é. Ali é coisa de gente grande. Ai, tá, tá me chegando de criança agora. Não, mas é porque eu tô com a mãe, eu tô dizendo, entendeu? Mas por mim, não se mete nisso aí, que não é coisa de mulher mesmo, sério. Começou, machista, começou. Não, a questão não é... Vai, é, no mato aí, ó. Só farajar. Vai pelo cheiro. Ai, mas se você sabe o caminho, por que que não fala o caminho? Fala pela aí. Deixa aí, deixa aí. Ó, seguinte, tá vendo aquele bananeiro ali, ó? É. Então, aquele bananal ali, tu pega à esquerda, desce dois quarteirão à direita, no pé de uma árvore grande. Nossa, mas o Jorge ensinando, o Jorge não sabe nem andar. Dois quarteirão à direita, quarteirão, perca atenção. A dica, pra passar onde ele quase quebrou o pé, tem um caminho lá. Segue reto, tu vai encontrar. Há três dias atrás. Só que toma cuidado, tem muita armadilha no mato. Ele caiu no mato. E cadê o pé que não tá mancando mais? Esperou. Esperou? Há três dias atrás. Já? Fica quieta, enjalado. Vamos ver se nós achamos, Matheus. Eles não querem me mostrar, mas eu vou fazer. Então, foda-se. Eu também acho que ele tá mentindo. Eles te deram o outro endereço. Eles te deram o outro endereço. Eles te deram o outro endereço. Eles te deram o outro endereço, né? Errado, né? Sabe o que nós vamos fazer? Hã? Fazer de conta que nós entramos no mato e nós vamos ficar camuflados esperando eles. Não é? Porque a hora que eles entrarem, a gente vai entrar. Tira deles. Aham. Eu vou acorder. Eu também vou ficar vagando nesse mato aqui. Olha, tem dois caminhos, Jana. Eu vou. Direita e esquerda. Eu vou ficar vagando nesse mato aqui. Né? Eu não vou ficar vagando nesse mato. Estão vagando no mato. Eu vou me perder porque eles não querem que eu ache rata da plantação. Tem um cara ali, ó. Tem um cara ali. Tchau, que tá ali. Eu vou ficar escondida. Eu vou esperar. Vai, vai, vai. A hora que eles passaram pra ir na plantação dele. Aham. Ô, Matheus, uma pontinha do Degue, eu quero roubar só minha. Só uma. Baixa, baixa. Baixa. Vamos ficar aqui esperando. Olha, eles vão passar por aqui. Né? Aham. Ixi, tá vindo. Estão se comunicando com o torto. Ô, Jack, eu tinha que ver o dele. Eu falei que era o Jack ali. O Jack saiu correndo. Eu tinha visto um bonezinho vermelho. Ele devia estar na plantação. Aham. É pra lá, então, já, né? Ele veio de lá. Você não caiu? Aqui não foi. O quê? Se esconde. Aonde o torto? Ele tá vindo ali logo, cara. Se esconde. Ele tá caindo. Vai, vai, vai. Aprei. Tá ali. Calma, calma, calma. Para de fazer barulho. Não deixa ele te ver. Não. Vai que atrás. É ali, já. Vai, vai, vai. Vai pro lado, vai pro lado, vai pro lado. Vai pro lado. Vai, mano. Se esconde. E aí, Juna, Juna, Juna. O que é a pontação dele? Onde tá aqui, ó? Onde? Não é meu, é lá, ó. Vamos. Vai, 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 Juna. Segue. Vai, Juna. A gente vai perder ele de vista, Juna. A gente vai perder ele de vista. Onde que tá ele? Ele tá lá, ó. Vai lá, perdi. Ah, tá ali, ó. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Vai, vai, vai. Vai. Tá cheio. Tá caindo buraco. É ali. Sabe por aqui. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Tá cheio de teia de aranha aqui, Juna. Tá, tá cheio de teia de aranha. E daí? Tem minha aranha agora? Claro que eu tenho. Ai, Matheus. Ele não pode vir nós. Vem por aqui. Vai, vai, vai. Pelo menos agora a gente já sabe como que tá. Tu viu que o Jack... O Jorge ensinou pra gente errado? Claro, né? Ouviu? Nossa, que falso. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ele... Vai, 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 vai. Vai dar uma galhada. Ai, meu Deus. Cadê ele? Ele tá indo embora. Ele tá indo embora. Ai, xiu. Oi, tá loucão. Ele tá com uma planta na mão. Tá com uma planta na mão. Juna, ele tá indo pra casa. Não vai, não vai. Ele tá indo embora. Ele tá indo embora. Ele foi pra lá. Ele foi pra lá. Mano, olha o jeito dele, cara. O jeito dele é andar. Corre. Vai, vai, vem. Vai, corre. Que de aranha aí, Jana? Ai, tu atropelou o aranha aí, né? Jana, a gente vai se morrer aqui, Jana. Vai. Vai, Jana. Vai. Vai, como é que é? Caralho, calma, Jana. Calma, Jana. Olha só. Olha a facunha. Trigona. Deg. Como é que eu vou levar isso aqui? Que legal, cara. Oi, eu precisava de um pote. Um pote. É isso, um vasinho. Vai, você bate aqui, ó. Deixa eu ver se é que planta é assim. Olha essa aqui, ó. Ai, deg, Matinho. É a planta de Deus. Que legal, cara. Cara, eu tô nas nuvens. Eu fui pro céu. Tá fio. Tu vai ter deg pra sempre. Eu vou levar tudinho. Pra tu tá em casa, Jana? Vou levar. Tô nem aí. Né? Vou plantar. Eu vou levar um monte. Um monte? Não, olha se não tem ninguém vindo. Calma mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Hoje eu tô escutando vozes. Você não... Pera, pera, Jana. Pera mais. Eu vou carregar isso aqui. Calma, Jana. Vou levar a placa também. O torto tá ali. O torto tá ali. O torto tá voltando. Vai, Jana. Por onde vamos sair, Jana? Tamo encurralado. Ele vazou. Ele saiu de volta. Ele tá guardando a entrada, Jana. Ele tá guardando a entrada ali, ó. Vamos ter que achar outra saída. Aqui, ó. Só que vai ter aranha. Aí, tem gente lá. Tem gente lá. Tem gente lá. Não, Jana. Eu não vou ir na aranha, Jana. Não, Jana. Tem aranha ali, Jana. Vem por ali, ó. Ali também deve ter. Tá no marido fechado. Por trás. Por trás da plantação. Não dá. Não dá? Não passa? Por trás da plantação. Passa ali, ó. Vai, Jana. Eles tão vindo. Eles tão vindo pra cá. Eles tão caminhando pra cá. A gente tá ferrado. A gente tá ferrado. Não, vem. Tem um bueiro. Cuidado. Tem um bueiro aí. Tem um bueiro. Não vai se afundar. Mas vai se afundar na mesa. Tô num ferrado. Vou pisar onde é que você pisar. Se tu cair... A saída. Vamos vazar agora. Vamos esconder. Esconder isso aqui. Escondem em algum lugar. Onde? Ali no mato ali. Naquele mato ali, ó. Na caixa d'água ali, ó. Eu não posso esquecer de ir. Não perdi. Tem que ser um ponto que a gente vai lembrar. Aí, ó. Pra gente lembrar. Antes de nós pegar a escravidão de alta pra casa, nós paramos aqui. Né? E leva o deck. Fala que vão mijar. Deca também. Vem, pera aí. Ah, tem que tampar, né? Ah, nois! Uhul! Missão concluída. Missão concluída. Agora a gente volta pra lá. Estamos só passeando, conhecendo o lugar. Estamos só passeando, conhecendo o lugar. A cidade. O bairro. O mato. O mato. Ih, que tombaço que eu caí. Meu Deus, você levou uma galhada na cabeça. Nossa! Vai ser um... Eu vou virar um unicórnio. É nóis! É nóis!